Cabe a mim, caminha feliz em estradas tortas Cabe a mim, decide sorrir e sanar a dor Cabe a mim, confiar mesmo que não exista a luz No fim do túnel, ô meu túnel Cabe a mim, acreditar em Deus, mesmo sem enxergá-lo Cabe a mim, escolher o bem, quando escolherem o mal Cabe a mim, decidir subir, quando me convidarem Cabe a mim, adescer cabe a mim Eu escolhi confiar em Deus, escolhi caminhar nos caminhos seus Escolhi, eu escolhi Eu escolhi subir mais alto Escolhi seguir seus passos Escolhi, eu escolhi Cabe a mim, caminha feliz em estradas tortas Cabe a mim, decide sorrir e sanar a dor Cabe a mim, confiar mesmo que não exista a luz No fim do túnel, ô meu túnel Cabe a mim, acreditar em Deus, mesmo sem enxergá-lo Cabe a mim, escolher o bem, quando escolherem o mal Cabe a mim, decidir subir, quando me convidarem Cabe a mim, cadera vencedor Cabe a mim, advancement summer Cabe a mim, oh 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 Eu escolhi confiar em Deus, escolhi caminhar nos caminhos seus Escolhi Eu escolhi Eu escolhi subir mais alto Escolhi seguir seus passos Escolhi, eu escolhi Eu escolhi confiar em Deus Escolhi caminhar nos caminhos seus Escolhi, eu escolhi Eu escolhi subir mais alto Escolhi seguir seus passos Escolhi, eu escolhi Escolhi subir mais alto Escolhi seguir seus passos Escolhi, eu escolhi Eu escolhi confiar em Deus Escolhi caminhar nos caminhos seus Escolhi, eu escolhi Eu escolhi subir mais alto Escolhi seguir seus passos Escolhi, eu escolhi Eu escolhi subir, eu escolhi seus passos Eu escolhi subir mais alto 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 Eu escolhi subir mais alto